Luísa, Stephanie e Laura Pigossi são bronze em Tóquio. As tenistas brasileiras venceram as russas Helena Vesnina e Verônica Kudermetova e fizeram história no Ariak Park. Esta é a primeira vez que o tênis do Brasil conquista uma medalha em Olimpíadas. A dupla fechou a partida de virada por dois sets a um, parciais de 4 a 6, 6 a 4 e 11 a 9. Olimpíadas